O que o caralho? Dharma! O outro gajo foi chamar a turma toda dele para vir criar contas para vir falar aqui no chat, estou a ver o que se pôs, fiz o meu hustle tal igual o meu avô que vendeu bacasse na candonga por sítios que nunca ninguém se pôs e tive a prova por volta dos vinte e poucos que era básico alcançar o máximo a que eu me propus, pode ser trágico não ter mais objetivos e uma luz para seguir enquanto que se conduz. E eu fui no abaixo e não convém, há que regressar àquele lugar que me entretém, fazer a chamada que me ligará com quem partilha comigo a maior paixão que eu tenho inspiração é do além, deixo a porta aberta para que possa entrar também bater com a cabeça não resulta eu já tentei, não sou quem guia a minha mão neste desenho escalei do mundo do poço mas ficou mais difícil com o peso no pulso estou a aprender a lidar com o fruto do esforço, que ele vem para dominar-me até que eu viro-se ao moço e até o meu corpo ficou mais tenso, tive que aprender a controlar o que eu penso, por um clima ameno quando ele fica mais denso não quero acabar, enxaguar-me num lenço o histórico mostra que eu venço ainda que às vezes tropeça e quer superar-me e não mudar de conversa o drama que afogado com a cabeça submersa a boca faz calma até que a calma regresse e o novo dia começa não é pela guida que eu corro há tanto mais que me interessa se é pela batida que eu morro é pela batida que há pressa estou a dar a forma ao meu sonho fazer com que algo aconteça para ter a paz no meu corpo tirar a dor da cabeça não me essas o sucesso por ter mais peeling me interessa-te com quem e não com o que é cá no teu camarim não pois ferraris no mantra no meu drama só vais apanhar as dicas depois de ler robin charme isto não é o charme de um chama é o cérebro em chama tento lidar com os vivos a ler mortos na minha cama tenho um cartão que engana quanto à data em que eu nasci porque só o outro perdei para a vida assim que li o Carnegie eu achava-me esclarecido mas a final era uma versão raw aprendi com os mais velhos evoluí com quem virou pó estava a dar-me dó a viver só do que a moeda me trouxe senti a falta de vera veio a pulsar no pescoço soltei o meu rosto contigo ou mesmo fora de dores fiz a promessa de ter planos para gozar o meu hoje tirar-me do nosso fazer mais que o som da gozo eu vou pôr do lado de boeda gosto do velho chegar já vos põe é da minha escola é tipo Porto, Gaia é malta do norte O Pei Probel é um gajo que tem um rap forte Tem a mesma base Sabe quem é que eu curtia de ver num featuring Com o Bruel? O Caut Acho que eles os dois faziam uma cena muito nice Não sei se eles se dão ou não Mas por acaso curtia o é de ver Acho que eles têm uma cena muito fixe Ambos Diferente mas fixe Muito nice Este gajo dá-lhe de caralho Este gajo dá-lhe de caralho Me merecia muito mais reconhecimento Sem dúvida Mesmo Vou-vos deixar aí o link É muito fixe O gajo dá-lhe bem Vou ver isso Já vou ver isso Não te preocupes Eu o vejo hoje Muito nice